Hora do recado do telespectador, deixa eu cumprimentar a turma do Rotary Club que apareceu aí na reportagem, né? Aí sim, é lá na minha casa, hein? É, é... Como é que é o nome lá, Lamonier? Asteca? Bairro Asteca? A dona Fizinha lá no bairro Asteca, que eu encontrei com ela lá no Bar de Luz hoje, eu mando pro Lamonier pra ele me lembrar da coisa. É? A dona Fizinha? Ó, dona Fizinha, eu falei que vou cobrar um almoço aqui ao vivasso, tô cobrando, pode fazer pra nós, hein? O Carlos lá do Santos Dumont passou por mim também? É, hoje eu vi gente na rua, viu, menino? Falou, só, só foi no Balão Geral, tamo junto, Carlos! Recado do telespectador, põe lá pra ver, boa tarde, Nico! Gosto muito do Balão Geral, fizemos um ano de casados e gostaria que você mandasse os parabéns para o meu marido, Nazaré, que amo muito. Estou feliz com a nossa união, Nico, você é mil! A Ângela, olha a risaiada no dia do casamento, completando um ano. Tem aí lá o Gabigol, aquela trilha? Ah, não! Melhor não, daqui a pouco ele tá, desenrola, é... É... Uma trilha romântica, eu quero fazer uma declaração aqui em nome dele, pra ela, né? O Nazaré... O Nazaré, a Ângela... Essa mulher te ama tanto! A trilha musical... Aê! O Nazaré, a Ângela te ama tanto! Aí, ó! Vou até mudar, que nem que os locutores das antigas. Querido Nazaré, essa mulher, a Ângela, ela te ama tanto! E ela tá te parabenizando por um ano juntos. Faz um pix pra ela hoje, moço. Marca um açaí da noite. Jantazinho, a luz de vela. Só dois dicas boas. Próxima! Com as trilhas de Gabigol. Eu batendo palma pra quem lá no Amonio Cruzeiro? Hã? Olha lá o fantasma que tava na moto lá, diretor. O fantasma tá chupando picolé? Deus é mais! Oi, Nico! Boa tarde! Meu nome é Arnaldo José. Tenho 62 anos e assisto seu programa todos os dias. Amo assistir seu conteúdo. Parabéns pelo trabalho excelente. Jornalismo de qualidade. É onde? Balan Geral, da TV Leste. Olha lá! É o Balan Geral, do Leste de Minas. Leste e Nordeste de Minas. Graças a Deus! Ô, Arnaldo! Obrigado pelo carinho, pela deferência ao nosso trabalho aqui. Tamo junto. O Pai do Céu tem nos guardado. Eu tô batendo palma pra quem lá no Amonio Cruzeiro? Aniversário? Ah, do diretor! Parabéns a você! Nessa data querida! Muitas felicidades! Aniversário do diretor de jornalismo. Obrigado, viu, Arnaldo, pela lembrança! É aí, ó! É, quase que eu esqueço. Todo bloco vai ter parabéns pra ele. Nico, boa tarde! Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus! Hoje é aniversário do diretor de jornalismo, meninas! Não perca o seu programa! Ele é muito legal! Nota mil! Manda um abraço pra minha cunhada, Rosilene Nogueira, de Teoflotone. Sexta foi aniversário dela. Você é o melhor apresentador de Minas Gerais! Sabia? Ela tá falando isso aqui, ó! Qual é, Gabigol? Um beijo e parabéns pra cunhada, Rosilene Nogueira, de Teoflotone, que completou aniversário. E hoje é aniversário do nosso diretor. He, he, he! The best of the plus! Boa tarde, Nico! Que ele é um girassol, ó! Girassol é sempre perspectiva de nova vida, de renascimento. Hoje é aniversário da minha mãe. Ela faz 80 anos. Essa é ela, Eleonor. E eu vou te falar um negócio, Dona Eleonor. A senhora tá completando 80. Elegante pra colocar muita gente no bolso, hein? E se me convidar pra essa festança, eu tô indo. Eu tenho roupa, Lamonier, pra ir num lugar desse? Não, vão sim mesmo? Vão! Ó, um beijo pra Dona Eleonor. 80 anos, eu chego lá, viu? Vou viver 115, você sabe, né? Não, 150 não, misericórdia. 150. Vou jogar bola até os 115 só. Próxima! Obrigado, viu, Sônia? Boa tarde, Nico. A minha sogra é sua fã. Ah, é? Oxi! Ela fica toda sorridente assistindo o Balan Geral. É verdade, é verdade. Manda um alô pra ela aí. O nome dela é Genita. E ela é a avó do meu filho, Leandro. Alô, Dona Genita! É a avó do Leandro. Sou a Carmen. Deus abençoe você e toda a sua equipe. Obrigado. Carmen, Lúcia, onde é que tá a sua sogra, hein, ô Carmen? Tem que falar o bairro e a cidade que ela tá aí, ó. É, a Dona Genita. Obrigado pelo carinho, Dona Genita. Diz que fica toda sorridente quando eu apareço lá, Lamonier. É. E no intervalo só tem que ficar sorridente também. Com os meus anunciantes aqui. É, ué. É, ué. Tchau.